Oh não! Sei lá Ai, tem cara aí já no negócio, hein Alvo da caçada identificado Alvo de ação Hora de trabalhar Dois caras ali, mano, onde eu peguei Quebrei o shield de um O dele estava com o shield na merda já Ainda não tinha arma Finalizei um Tô com caixa de placa, hein Boa Toma essa dosada na cara aí, meu irmão Caralho, que grosso Porque já que não dá pra ser Grande, tem que ser grosso Caixa de placa, na verdade Tô caixando pra te ver Guardei a minha também Achei meio sem noção, não chamaram nenhum dos streamers Tipo, assim, beleza Os caras jogam bem, mas... Mas é que tem que ver qual que é o intuito Não, não Tem que ver qual que é o intuito do bagulho É, tipo Às vezes a ideia do camp é Exatamente tipo assim Minha caçada tá aqui, velho É do caralho Não Não caiu fedendo, né? É, mas a caçada morreu Dá pra comprar cachola Dá pra comprar cachola Nossa, humilde Vamo aí Mas enfim, são caras bons, mano O Nano, o GPG e o Moninho são caras bons Só acho estranho porque o Twitch Rivals normalmente, mano Eles não dão muita preferência pra... Tipo assim, eles dão preferência primeiro pra números e depois quem joga bem, tá ligado? Ah, não sei, mano Depende... Você viu o Twitch Rivals de Fall Guys? Fall Guys misturou pra caramba, mano Tipo, eram uns malucos... Ah, mas era todo mundo... Mano, a maioria era... Era... Tinha muita vil, mano Ah, mas eles... Por exemplo, o time do... Equipe, eu acho, não era? Não sei Ah, então... Mas aí a ideia, tipo assim É pegar uns caras que bombam E uns caras pra, tipo Pra se aproveitar, né? Disso aí Começar a crescer A comunidade Não sei, mano Não sei Não sei também Mas enfim Fora aí, tem vários motivos Bora lá na caçada É verdade O time do David também tava lá Gira a caixa, viu? Ali, ó Mundo marcado Vamos Ataque de dispersão aliado iminente Bande inimigo acima Cara, tô lento essa partida Preciso comer meu empadão Ai Tô mirando em mim Ai Da onde? Esquece isso Tô andando a casadinha A gente tá sem tempo Abortar contrato Meio entendido Preciso ajuda, guys Tô tentando achar os caras Não, tá vendo? Tá pingado Foi pro negativo de novo, vissou, né? Tomei das costas agora Tente ir pro negativo Pô, eles tão tudo separados Esses caras, mano Tá Mano Mano, eu não consegui enxergar nada Nesse lugar Que tipo de play os caras tão fazendo, mano? Pelo amor de Deus Aqui, Pati Boa, estreitada Finalizada Tá um em cada lugar, mano Outro aqui Finalizada Squad eliminada Squad eliminada God Não, não Não, não Os caras tão... Esse é o meu... Pô, foi... Foi procurar na fazendinha Pra fazer Ó É... Helicóptero Vindo pra cá Ele tá vazando mesmo Sem coleta Sem coleta derrubei Morreu Peguei outro ali Que imprimida Morreu Morreu Ô Funk, baixou o Resident Evil aí? What? Baixou a demo do Resident Evil? Ele tá fora da internet mesmo Olha, eu tô... Tô perdidaço, mano É, já liberou Você não assistiu o negócio? Pô, Funk, que decepção, mano Mentira Play 5, mano Demo exclusiva Só pra testar a engine Saiu gameplay hoje É... Chama Myden Tá na home da PSN Hum Hum Já liberou hoje? Liberou o download Eu não sei se dá pra jogar já Acho que tarde demais já, Funk É, ninguém tá jogando no... Ah... Então ainda não liberou a gameplay, não Então deve ter liberado o download Não, deve ter... É, liberou o download já Eu acho que vou liberar pra jogar Às 10 da noite mesmo É, agora porque eu abri a live do hora Ele tava na tela baixando o bagulho É, eu baixei também aqui já Mas eu não testei 10 horas, falou? Acho que é 10, mano But I'm not sure, Funkinho É, boate Cara, baixou aqui em menos de 2 minutos Deve ser bem pouquinho De crer... Can believe Can believe in that Ah, é que o Alan já jogou Puta, é uma demo mesmo Já teve 20 minutos de jogo Ele já terminou, beleza É bem rápido, é isso Ah, tô vendo os caras jogando aqui Mano, a coisa mais filha da puta que eles já fizeram É aquela demo do Resident Evil 2 Que eles botaram pra 70 minutos Os caras foram muito arrombados Mas tinha umas manhas de resetar Não lembro agora Tinha Eu tô ligado Eu tô ligado que eu criei umas 4 contas Caraca Não, tava uma hora que eu fiz 100% da demo Porque, mano Resident Evil 2 Com certeza o remake é um... É... É meus top jogos, assim De verdade Eu amo muito também É muito bom aquele jogo É uma... Bela obra, mano É uma pena como o 3 veio Ah, o remake do 3 é ruim, né, mano? Não, me satisfez Mas é... Ele é muito fraquinho É muito fraquinho É porque você jogou o... É porque você jogou o 3 É... Pensando no 3 antigo, tá ligado? Você tem que jogar no 3 como se fosse um jogo novo Ah, mas é que se você pensar no 2 antigo e jogar o 2 Ele te satisfaz, tá ligado? Tipo, 100% É muito bom É... É tão bom quanto Ah, é bom, vai Tão bom quanto Tão bom quanto Eu concordo, eu concordo Eu quero saber a opinião de Frank Black Cat Ah... É... 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 Sobre qual jogo? O Resident Evil 3 Remake e o 2 Remake O 3... O 3 Remake é uma merda, mano Caralho A única parte... A única parte boa do... Oh! O 2 Remake é o começo na cidadezinha Colado contigo, Stolen E agora, Stolen Essa é muito, muito ruim, velho Mano... Me desculpa, mas é um... É uma... Dei serviço O Stolen tá nem ligando Ai, ele me matou, velho Nossa, eu pirei muito agora O cara ficou atrás da moita Que bosta O que tem moita nesse jogo? Sério, né? Beleza Beleza Beleza, Driz Eu nem vi essa porra Beleza Eu nem vi essa porra Mas apareceu no radar Eu pensei que eles iam ver Tá mal Tá mal Tá mal Os caras eram bons até Na esquerda Na esquerda Na esquerda Tá pra esquerda do... Desse caminhão da esquerda Vai que você pega ele de costa Ai... Ai... Cara, o maluco movimentou muito estranho Não stunou ele? Não é possível Dá pra ir na caixa, será? Mano, definitivamente esse cara devia tá... Ah, como eu gosto Esse cara devia tá de controle Porque... É... Porque no controle ele não caga tanto a mira, mano No mouse eu duvido que ele ia conseguir fazer isso Não, de raiva Não, ele deve tá de controle É porque no controle ele... Caga menos a mira Quando tá... Por que isso acontece? A gente não sabe Quer dizer, não... Não na minha mão Eu fiz o que? Testei o que? Testou a FAQ já? Não Que que é a FAQ? Qual que é essa? Qual que é essa? Fama azul, Cold War Ah, não, testei não Testei não Vai curtir, vai curtir É, braba? A minha handset está deliciosa, Franklin Tô rasgando os bobão Bande inimigo acima Ela me pegou A casa caiu Sonho, quantos ficaram? Só eu deixei Um só? Aliado, remobilizando pra A, ó Ai, Warzone tem a melhor feature de todos os jogos, mano Não... Não tem como... O cara grita um... NÃO! Não... Estouradaço O não dele Eu amo essa porra também Pô, não sei onde esse cara está, hein André Vant inimigo acima Não sei I'm looking for baby Pega um vantzão aqui pra nós Pega um vantzão aqui pra nós Pega um vantzão pra nós aqui embaixo, humilde Ih, pediram caixa, mano E essa caixa aí? Aqui, ó Aqui, ó Não sei se não é que vocês estão aí, dormindo Tô em Dead Silence Vou tentar ruxar lá Tô indo Baixando a bosta Ameaça os cara Ameaça os cara que eu tô de Dead Silence Tô chegando por baixo aqui Ninguém vai me ouvir Ô, o vantzão Você usa um cola correction no jogo? Tipo, pra stream, no caso, no OBS? Ou não? Não, só o... Filtro da NVIDIA pra mim mesmo Deitei um, finalizei um Ai, tô na merda Tá aí o tanto em cima Ele tá me esperando, é delizinho Granada Tem um cara aqui, tio Pede, pede outra caixa aí Pede outra caixa aí Pede outra caixa aí no moral Pra pegar os breaks Vamo, vamo, vamo Filho da puta Fez uma gastada na nossa caixa Saindo Lixo Bastante grana Lixo Bastante grana 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 Ah banana Começando barredura de barba Bambam Braga Bambam Bora Alerta vermelha Pup Pô, se eu deixar o modo repouso ele fica baixando né? É sim, pode colocar a moto Mas mano, muito curtinho, é 15 minutos de demo Vai baixar, mano É, tá em 4% aqui Tu joguei com o GPG? Cara, eu nunca joguei não, mano Mas é porque é aquele negócio, cara Eu entendo, o cara joga bem Mas eu não jogo porque o cara joga bem Na maioria das vezes, eu jogo com os meus broads É, olha como ninguém tá jogando, rapaziada É, é verdade Você vê que a habilidade não é um critério muito Que o stolen leva a sério, não Dois ali atrás, ali, ó Mais um, mais um, mais um One more One more Me viu? Ah, tá aqui É, vai baixar em 20 minutos Ah, tá rapidão o bagulho Se os caras estão fazendo vale, tem 15 minutos de duração Quanto? Quanto do? 15 minutos Não precisa humilhar também não, mané 15 minutinho? Ah, 15 minutos de gameplay 15 minutos Não, mas não tem nada a ver de isso não Não, não precisa humilhar não, velho Eu entendi, eu entendi Não, eu entendi Relaxa, velho Relaxa, tudo bem Relaxa, não, não Tudo bem Tudo bem, tudo bem A gente supera Que a gente ganha juntos Tá ligado? É, mano, muito foda aquelas partidas que você mata corrente, a gente mata dois Fala isso aí, você não falou que a gente é ruim, mas também não falou que você não é incrível, né? Aí, guarda o meu lugar, o Arzoni aí Ah, funk, 15 minutos, funk, sério? Que você vai trocar a gente por 15 minutos? Vai lá, vai gravar Eu tô baixando o bagulho, daí eu vou livear 15 minutos desse jogo aí, desse demo, daí eu vou... Não devia ter avisado funk não, mané Na próxima eu não aviso não Vou mexer no meu canal do YouTube, que eu não mexo mais É, cara... O louco humilhou, velho O brin... O brin... O Stolen tá só lançando as verdades na cara hoje, né, velho? Meu Deus, mano O Stolen tá só a verdadinha Hoje tá só o Zé Verdadinha Fábio que for true, né, mano? Brin... 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 Alvo da caçada identificado Não sendo deles Meu Deus, o cara tá lá no fundo do gás Todo mundo na zona segura O cara suporta jogar assim O maluco fede tanto que não sente nem o cheiro do gás Vou livear Não, ontem eu joguei uma cu, Drizzy A gente tava do, né, Drizzy? Os caras estavam jogando Inacreditável, os caras estão cheirando o próprio peito dentro do gás Porque, nossa senhora Os caras morreram dentro do gás, mano Eles queriam ficar no gás, de qualquer jeito Caraca, Drizzy Como você é grosso Granada lançada Eu, tá sem shield, se tá pingado, tenho atrás dele Já vi os dois Nossa, tomou a gásona no pé, hein Ixi, mini Dá a cara Dá a cara desse grama Cadê o outro cara? Dentro do container, hein, Drizzy? Pega ele Boa Boa Caralho, o Adler mandou assim Save your ass Tadinho, o Drizzy nem fez, ele só matou o cara, mano Tadinho O motor dele Oh, tem, ah, eu preciso, pô Eu ia falar da bolsa de placa, mas eu preciso Não, não tá não, gente Hoje tá bem Que bueno Opa Ah, é, o ferro dilatando aqui, maior barulho esquisito Esse jogo é foda, né, mano? Você passa de um lado num negócio de metal e ele tá Ele faz um barulhão de dilatação que eu nunca vi na vida Tudo faz barulho de passo nessa porra, mano É a tenda que faz barulho de passo É a tenda, faz barulho de passo Os negócios É pior do que Tarkov Qualquer barulho no Tarkov Tô jogando Tarkov ou Patife? Eu, bem pouquinho, mano É bem pouquinho Essa season eu hidei no começo Mas agora eu tô jogando essas coisas Mas quero jogar mais Você tá jogando ou é o historinho? Ah, eu joguei, cara Mas aí o Drizzy falou um negócio aí Que eu fiquei bem broxa, mano Tipo, só pode vender os itens que acha em raid Ah, mas é que o Drizzy só ficava no mercado O jogo tá bom, não cai nessa pilha não A gameplay tá mais legal A gameplay melhorou bastante, mano Bastante mesmo É o que que melhorou na gameplay? Olha pra mim, olha pra cima Tô olhando, tô olhando, tô olhando O looting melhorou bastante O PVP, o servidor brasileiro funciona Porra, bem melhor Pior que o servidor BR é bem bom Eu joguei nele É bom, funciona bem pra caramba Matava Easy Matava um HS Mano, cadê o cara? Os skev melhoraram Tão mais difíceis e tal O jogo tá tudo mais bem balanceado O cara tá subindo a escada, viu? O cara tá subindo a escada aqui Tô esperando ele chegar lá em cima Abriu a porta, eu acho Ou não Eu tô bem louco Ah, eles tão trocando entre os dois prédios, hein? Sim, acabou de matar o cara Acabou de... Eu vou dropar a grana aqui, mano Ué, ele tá aqui embaixo Ele tá embaixo, ele tá embaixo Tá aqui, ó No ping azul Ah, ele vai subir de ganho Opa, não Desenível Derrubei um Finalizei Tem mais, hein? Esse time já era Tem o cara na minha esquerda aqui, mano No outro time No outro prédio, desculpa De sniper Onde é que é esse sniper aqui? Vou dar uma bala nele Tomar uma bala Meia vez que tu é safe pra subir o Stony Vai, vai, vai Tá safe, tá safe Vai, 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 vai Cara, não sei não Não sei se tá safe não, velho Cuidado Eu acho que ele tá aí, mano Nossa, tem duas Claymore aqui Pula! As duas estouraram Botou é... A das Claymore? Meu Deus A landing cover é bull Bull Tomei da distância, hein? Tomei da distância Tomei do Moe, do Moe, do Moe Do SE Deitei um Tomei do outro Deitei um ali no meio O que tá pingado tá deitado Vou pegar os dois Vou pegar os dois Calma, vou pegar os dois aqui O outro tá caído também Ele falou já era Mas talvez tem mais gente Tem um fodido sobrando aí Também acho que tem um fodido sobrando aí Não, foi três, mano Foi três? Eu acho que esse era o do Skull Do prédio, mano Porque ele falou que tá aqui em cima Tô dando a volta, mano, já Tenta passar no Vant aqui Driz, aqui, ó Mas é ruim também, hein Tá rilando ali atrás do caminhão Derrubei Finalizei Em cima de mim? Tá falando que tem um cara em cima de mim aqui Ah, é Gulag Eles pegaram o dinheiro, gente Que eu dropei lá Já pegaram Ai, tomei Hum, tô fudido Vou morrer Mirarem em cima do prédio Tô BK Do prédio na frente e na esquerda aí, Pati Tem cara Tô tímido na minha direita, mano Me fodi Ai, me fodi Rila, rila, rila Olha lá, eu tava no prédio Tá na verdade de baixo Ele tá subindo a escada Dá pra gente ruxar Stolen, tá? Consegue ficar safe aí? Só uma mira aqui em cima, meu pote Só uma mira aqui Acontece, eu tô na escada Tô na escada, tô na escada, tô na escada Não dá Não dá, não dá Caixa de armamento aliada a caminho Apareci Tá aí, 13 Ah, são dois Na verdade tem três caras, mano É, aqui fodeu, mano O meu microfone deve dar esse pulo pra todo mundo Ou é só pra mim? Um pulou Tava em cada escada e um pulou Eu não sei porque eu faço essas burríssimas Meu Deus, que ódio disso Jogou pouco Tarkov Porra, podia ter me salvado agora Fui burro Tem cara aqui, tem cara aqui Beleza, eu tô dentro Tá Hum, não sei o que fazer, mano Vou ser bem honesto que eu tô mais perdido que Falar da puta em dia dos pais Vem cá chegando Vão de inimigo acima Driz, tem loja aqui ainda perto da safe Que eu consegui te levantar Posso de socorro marcado Dá pra hilar ele Cara, eu vou tentar hilar ele ali na delega Tem cara aqui pra esquerda, Pati Tá em cima de você, na real Tá em cima, os dois estão em cima Tá Tá Só tem cara em cima do eletrônico Ai, me fudi, mano Não me fudi não, calma Dá pra escapar Pô, tinha que ter um jeito de subir por dentro, né, mano? Estorinha, eu tô presaço aqui, velho Não, 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 não Sai! Que desgraça Entrou na loja de novo Nada a ver Desentrada, dá uma segurada no paraquedas Pior que o jogo trollou, mano Tem loot aqui, mano Marcando o FA pra aquisição Talvez valha a pena você vir comigo aqui Pode vir, pode vir Eu tô tentando dar só uma olhada pro Pati Ó, o Pati tá aqui, ó Tá É, o foda é que eu não tenho como chegar nele, ó O gás vai fechar, talvez o TheSort pegue eles de costas Eles vão pular, eles vão pular Eu tenho certeza que eles vão pular Tem em cima da... do Superstore aqui, mano? Eu tô no telhado do Superstore, mano Nada, nada, nada Tem um loot aqui, ó Marcando o FA pra aquisição Eu não posso falar pra você Pega aqui, ó, pega aqui, ó Eu vou... Ah, não sei Pega a caixa Pega ele, pega ele, pega ele Hum, fugiu Fugiu, fugiu, tô fugido, tô fugido Inimigo Tá na merda o cara de cima do telhado Tem um aqui no muro, estou ali, você consegue pegar ele Tá aqui, ó, no muro laranja Não vejo ele do meu lado Eu não vejo ele Eu não vejo ele Ah, ele tá deitado Vi ele Sem colete, só deitado O amigo dele vai me pegar agora Ele só lhe mira em cima Vem, 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 tô olhando Tô olhando, pode ir Já mirei, já mirei, hein Boa Matei, matei Tem cara comigo aqui, mano Segura, Storinho, tô subindo contigo aí É em cima, Storin, que ele tá? Ai Ah, mano O cara... O sniper da onde? Sobe rápido Sobe rápido Peguei, derrubei ele, você acredita? Boa O outro já derrubado São três, cara Eu derrubei um, só que tá de self, provavelmente Já vai pingando aí Onde é que eu soube, já jogo Eles estão por aqui Eles estão aqui, ó Ah, como assim, velho? Boa, o Drizzi pegou um Tem mais um só Boa Boa Mano, o jogo é de vocês Vocês estão em cima do negócio E... Vê se não tem uma máscara de gás Talvez vocês vão ter que entrar dentro Eu peguei, eu peguei Tem outro aqui, ó, Drizzi E tem bols de placa aqui Pega a coletinha, eu tô à direita Direita, direita Ali Boa Na frente, na frente Jogo é de vocês, mano Só cuidado com a escada Que vocês não olharam ainda Que é a do W ali, ó, Drizzi É essa daí, ó Escada tudo de gosto, mano Até dá pra me rilar, mano Mas não vale a pena Na... Deixa eu agora, Lu Ah, onde você tá aí? Qual save você acha que dá pra rilar? Tu de máscara full Não, não, não rila não Joga de boa Tá tudo fechado A única que tinha Já tá dentro Relaxa, mano É 6-2 contra 4 Tá 2-2-2 Tá 2-2-2 Tá tudo duo Ou deve ter um trio E um sozinho Pode ter Mas vocês estão muito bem posicionados, mano Quase fiz merda Agora o Costa, os três É, eu acho que essa partida Se a gente não descer Vai acabar no gás, mano Vai acabar no gás Vai acabar no gás Deixa eu acabar no gás Deixa eu acabar no gás Vocês vão ter que fazer o seguinte Ó Tem um maluco embaixo de mim É, ela vai sair daí Vocês tem que pular o mais rápido possível Vocês tem que pular primeiro que eles Vocês vão ter que pular primeiro que eles Porque senão eles vão pegar os seis pulando de paraquedas Pula pra trás desse muro Que é GG de vocês, mano Vai, Drizzi Eu vou ficar de cima Vai, pode ir você Boa Vai tu, vai tu Fica no cover Pode pular, pula, pula Agora tem que pular Não, não, relaxa, relaxa Eu pego eles de fora que eu tô de máscara Antes de eles chegarem eu acabo com eles Ó, eles estão se matando aqui, ó Estão se matando aqui, ó Estão se matando aqui Olha a outra saída então, Drizzi Boa Eles já estão no gás, hein Jogamos, jogamos inteligentes Jogamos, jogamos inteligentes Ô, deixa eu ver se minha comida chegou Será que eu baixei com a minha comida? Não, o que será que o body latiu? Fala fera Mais um minho